Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Maravilhoso você que está aí assistindo Gastronodicas, né Lacerda? Dá para sentir, porque é tão incrível. Você imagina esse cheiro, esse aroma e vai. E hoje a gente trouxe aqui artesanos, que tem à frente dois empresários incríveis, um casal que eu já ri muito nos bastidores, que os dois, imagina, normalmente um equilíbrio, outro é mais devagar, os dois são 220, né Lacerda? Obrigado. 440 volts temos nessa mesa, tirando os nossos volts também, né? Muito volts. Está dando choque. Nossa Senhora, Ricardo Rocha e Mariana Macena, lindos os dois, com uma história bárbara para contar, porque pão hoje todo mundo faz, mas fazer o pão, ele estava me dando uma aula aqui, tudo é a técnica que você faz, o pão, o tempo de descanso, já vai mandar receita para eu fazer em casa. Mariana, linda, Ricardo, com uma história bárbara, começaram essa história na verdade, o processo para chegar em 2018 foi quando abriu Artesanos, uma história triste, mas que é uma história divina ao mesmo tempo que a gente acabou de comentar, quando a gente acha que a escuridão é luz, né? Exatamente. Isso começou em 2012, essa escuridão disfarçada, essa luz disfarçada de escuridão. Sim, quando a gente achou que estava tudo perdido, só que não, o Papai do Céu sempre ajudando a gente, mostrando o caminho, fazendo a gente dar a volta por cima de tudo que aconteceu nas nossas vidas. E detalhe, Lacerda, a gente sabe, não tem nada, não tem cre com lé, porque nenhum dos dois era desse mundo, né? Não. Eu, advogada... Eu era empresário e, abrindo aspas, falando sobre o Willy Wonka, um desses pães aqui tem o bilhete dourado. Oi, 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 meu Deus do céu! Eu tenho que consumir para poder comer. E a final dicas nunca mais será o mesmo, depois desse bilhete dourado. Mas empresário de uma área nada, que não tinha relação com a comida, mas comida sempre fez parte das nossas vidas. A gente sempre foi assim, somos apaixonados por gastronomia, por comida, por reunir as pessoas. Então, de alguma forma, a gente tinha ali uma sementinha, que depois dessas adversidades que passaram pelas nossas vidas, que a gente vai conversar aqui, a gente acabou se dedicando e ficando apanxonado. É, vocês, um pouco mais aí, de uns oito anos, mais ou menos, que vocês começaram a ter uma mudança de rumo de vida e aí foram literalmente para o fundo do poço, perderam tudo, tudo mais, e criaram um hábito familiar, né? De todo domingo ter um dia feliz para tentar se reinventar. Era a felicidade que a gente tinha no meio daquela época de adversidade. Não, mas não passa batido por essa turbulência, não, porque vocês são um belo exemplo de desafiar a vida, né? De não perder o foco. Isso começou em 2012, como é que foi essa história? Foi, tudo começou. Estava tudo bem na nossa vida, eu grávida, inclusive. Meu filho hoje tem 11 anos. Tel. Tel. Mas eu grávida, de oito meses, aconteceu que o Ricardo descobriu que a empresa dele estava quebrada. Eu tinha um negócio... Sabe as coisas de novembro? Pois é, literalmente. Eu tinha um negócio na área de importação e de prestação de serviço. Estava tudo maravilhoso, eram duas empresas. Tinha uma unidade no Rio, tinha uma filial em Salvador, filial em Recife, mais de 100 colaboradores, tudo maravilhoso. Até que um fundo de... um banco, um fundo, resolveu investir no nosso negócio. E, lógico, como todo fundo, quando vai investir, ele quer fazer uma auditoria para poder entender um pouco mais das raízes do negócio. E, um belo dia, eu sou surpreendido por um dos gestores e falou, olha, a gente precisa conversar, a gente está desfazendo. Foi um investimento com múltiplos dígitos, foram milhões de investimentos. Fez o primeiro aporte e, durante a auditoria, falou, olha, nós não vamos mais continuar. Vamos recuar. A gente está recuando e, como eram conhecidos que a gente tinha, ele falou, olha, eu acho que seria bom você olhar para a tua sociedade, porque você está perdido. É, porque eram três sócios, né, e eles eram divididos na empresa. O Ricardo ficava muito na parte comercial, abriu novos clientes. Então, ele não ficava nessa parte administrativa, né? E aí, foi realmente uma surpresa, porque ele confiava cegamente. Imagina se acordar quebrado. Geralmente, foi isso que aconteceu, então, estou devendo ao mundo. Um dia, eu tinha uma empresa, no dia seguinte, eu saí de lá sem uma caneta na mão. E cheio de dívida. E cheio de dívida. Porque esse sócio não quis abrir nada no negócio. O seu maior patrimônio é nas dívidas. Exatamente. A gente perdeu tudo o que a gente tinha. A gente, que é ligado no 220, eu realmente fiquei ali devendo energia, porque eu não tinha mais ânimo, né, foi uma coisa, foi um baque, porque a Mari grávida, ali, eu como um papel ali de, né, prover pra casa, eu não tinha mais nada. Então, a gente perdeu imóvel, a gente perdeu carro. A gente perdeu tudo. A gente foi morar de favor, na Vila da Penha, na época. Foi muito difícil pra gente, porque a gente, poxa, morava na barra, a gente tinha nosso carro, a gente tinha nossa vida, nossos amigos todos ali, de repente, a gente se viu sozinho morando no subúrbio. E eu e o Ricardo, a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer da nossa vida? A gente adorou o subúrbio, a gente fez altas amizades lá. É verdade. Entramos totalmente no contexto da coisa. Não, não, absolutamente, mas a distância, tudo isso. Era outra realidade. É que nem uma pessoa que vai morar no supercondomínio, na barra, você ia falar, na PQP da barra, mas lá no final da barra, você fala assim, gente, tudo é longe, não adianta. É, o nosso símbolo de amigos não estava na PQP, a nossa família, estava todo mundo muito longe da gente, e era o único lugar que a gente conseguia morar, porque foi um lugar que emprestaram para a gente morar, né? Senão a gente ia morar literalmente debaixo da ponte. Mas, fomos, fomos e fortes. E a família de vocês na época? Desesperada. A minha sogra é maravilhosa. Gente, eu estou olhando para esse palminha, o palminha me olha. Ela sempre... Estou quase dando uma palmada nesse palminha para dar uma mordida. Cada um tem suas vidas, né? Minha mãe, a minha sogra, a gente não podia também sobrecarregar a nossa família, eles fizeram o que eles podiam por nós, com certeza. Mas, enfim, não dá para ficar dependendo, né? Não dá. Imagina. E aí, aí começou realmente a nossa jornada, porque o Ricardo entrou numa depressão muito profunda e eu, advogada, eu estava advogando na época, mas nunca amei advogar, sabe, Bibi, eu sempre falei para o Ricardo, eu quero mudar de profissão, eu quero fazer outra coisa da minha vida, sem saber exatamente o que eu ia fazer. Mas eu não estava feliz advogando, tanto que eu reinventei várias vezes a minha profissão. Eu fazia direito administrativo, constitucional, depois fui fazer divórcio e inventário, depois fui convidada para trabalhar no Tribunal de Justiça, fazer um Câmara Criminal e algo especial. Um direito que se levou para algum lugar, né, de certa forma. Exatamente. Foi um direito que desviou você do seu verdadeiro, da vocação de vocês. Você aproveita a bagagem que tem, né? Mas nunca foi uma paixão como é o pão. E aí vocês começaram a fazer pães em casa, no perrengue. Lembra do Domingo Feliz? Lembro, claro. Então, a gente, um dos poucos momentos que a gente tinha, né, nessa escuridão, era ter um Domingo Feliz, que a gente reunia a família, era eu, Mari e o nosso filho, quando podia vir a minha sogra, e a gente escolhia algum lugar para poder ou fazer um lanche ou fazer um jantar. E nesse Domingo Feliz, em especial, a gente foi comer pizza. A gente foi para a Livreira da Travessa, lá no Barra Shopping, lá tinha uma pizzaria, e a gente foi comer pizza, maravilhoso, tudo ótimo. E na saída, a gente sempre teve o hábito de consumir livro, livro de culinária, em geral. A gente sempre gostou muito da cozinha, né? Apesar da gente nunca ter uma formação, nunca ter feito nenhum curso, eu e o Ricardo, a gente extravasava todos os nossos estresses cozinhando. Abrir uma garrafa de vinho, sabe? Ficava bebericando o vinhozinho. Bota uma música, bora para a cozinha. E vamos cozinhar. Vamos fazer, vamos inventar moda na cozinha. Então, a gente sempre consumiu muito livro, muita informação sobre culinária e gastronomia, mas a gente nunca realmente... Mas saindo dessa pizzaria... Colaram dois livros. Mari foi para os doces. É, eu comprei um livro de bolos, e o Ricardo achou esse livro. Um livro de fermentação natural. Um livro do Luiz Américo. É um clássico até, porque, enfim, foi um dos primeiros livros, talvez, que a gente saiba que foi falando sobre fermentação natural. Olhei e falei, cara, que legal, diferente. Como é que é a vida que fica fermentando naturalmente? Até então, a única informação, o único acesso de pão que a gente tinha era pão de máquina. que a gente tem até hoje, essa máquina. Então, assim, era botar um ingredientezinho ali, o seco, o líquido, o programa, a máquina, e no dia seguinte... Ela está aposentada, mas ela mora no meu coração. Ela está aposentada, mas ela mora no meu coração. E eu falei, que diabos é isso? Quem é esse ser? Na verdade, Vi, a gente não sabia nem o que era pão de fermentação natural. A gente comprou justamente para a gente entender o que era. O que era, a gente olhou para a bacana, interessante, poxa, um pão diferente e tal, fermentação... E desafiou a gente, porque a gente não sabia o que era. Nunca tínhamos feito um pão, assim, realmente na mão, era só na máquina, né? E a gente falou, não, vou ter que fazer esse pão, gente. Só que para fazer o pão, o que a gente tem que fazer primeiro? Fermento natural. Fermento natural. É a base do pão de fermentação natural. É o Levan, Massa Madre. E a depressão já foi até nem tendo mais tempo para ela. Exatamente, foi uma fuga. Foi uma fuga para a depressão, isso, com certeza. Normalmente, é um processo que leva sete dias. Para mim, foram três meses. O primeiro. Primeiro pão. Está no louco. Eu vou falar, tinha tudo para desistir. Enquanto a gente conversa, esses croissants estão me olhando aqui, eu estou desesperada. Você não vai provar esse croissant? Esse aqui é um croissant tradicional, suássico-francês. Esse é francesa. Perfeito, olha isso. Super amanteigado. Boa manteiga. É um croissant do coração, realmente. Esse é o croissant. Croissant. Vai dar o zoom. Dá o zoom. Ah, o Vini é o cara do zoom. Ele é incrível com o zoom. Quer partir ele? Tem uma paquinha aqui. Eu acho, né? Porque enquanto vai falando, né? Senão você vai morrer, Lacerda. Exatamente. Daqui a pouco tem que entrar no seu ao vivo. Mas aí foi uma novela fazer o fermento natural. Depois de três meses, a gente conseguiu finalmente fazer. Literalmente é pura técnica, né? É técnica. Não tem como. Olha que lindo. Ponto de fermentação natural é técnica. Merece, Vini. Olha isso. Volta, Vini. Olha isso. Aí deve ser um produto leve, alveolado, manteiga, um equilíbrio entre ingredientes. Não adianta ter muita manteiga. Isso é muito perfeito. É não é técnica. Tem que ter equilíbrio. Inacreditável. E todos esses buraquinhos que a galera olha, né? São os famosos alvéolos. É que todo padeiro tem, né? Fixação. Fixação por isso. Quanto mais buraco pro padeiro, melhor. Pro cliente não é legal. É, parece que... Porque pro cliente ele passa manteiga e escorre. Mas pro padeiro, quanto mais alvéolos, quanto maior for o buraco... Olha que barulho. E olha que já tem, assim, é fresco. A gente fez no dia, mas ainda tá mantendo a crocância. Obrigando a Bibi sair da dieta. Tá de dieta? Sempre. Mas a gente conseguiu fazer... Três meses depois. Três meses. Qual foi o primeiro pão? Foi um pão francês? Não. Na verdade, a gente fez um pão italiano. Foi um pão italiano, mas parecia um pão de... São abusados, hein? Parecia um tijolo. Um pão italiano que é uma receita clássica, assim. Farinha, água e sal, né? Sem muito mistério. Porém, sem conhecimento técnico do produto. Então, assim, é aquilo que a gente vê hoje, né? Um pão como esse aqui, né? Esse é um clássico, que é o nosso... É o primeiro pão que a gente fez e a gente mantém ele até hoje. É a mesma fórmula que a gente usa desde... Desde casa. Do início da artesã. A gente só aprimorou técnica, mas a fórmula é a mesma. E é a fórmula que a gente compartilha com as pessoas. Até depois, se quiser, a gente pode fazer uma brincadeira e compartilhar a receita pra quem quiser tentar fazer um pão. Mas, Bebi, o primeiro pão foi um desastre. Foi um disco voador. Foi um disco voador. Se a gente batesse na cabeça de alguém, acho que era uma arma branca, sabe? Matava da toa. Era um tijolo. É, aquele assim... Quando a gente começa nesse mundo, a gente não entende técnica. Então, você mistura ingrediente e faz o produto. Só que ele fica muito denso, pesado. Realmente não é um pão, né? Cada um tem seu tempo. E aí foi questão de honra. Demora de gestão, né? Total. Foi questão de honra fazer um pão que era igual àquele do livro que a gente comprou. Era do livro, do Instagram. A gente olhava e falava, cara, mas o que as pessoas fazem? Vamos fazer. E aí comemoraram? Como é que foi? O primeiro pão foi maravilhoso. Abri, passamos manteiga. Tem foto dele lá. Não, a gente comeu. Vocês tem essa foto. Vamos jogar pros nossos galãs, quem vocês verem. Porque, assim, não é... Foi um orgulho pra gente porque virou pão. Era pão. Era um produto. Apesar de longe do que a gente desejava, fizemos. E vocês, duro, sem grana. Que ainda tava ali, né? Você trabalhando. Eu trabalhando na época. Saindo do processo. Eu trabalhando na época no Tribunal de Justiça. E Ricardo, em casa, ainda saindo daquele processo de depressão dele. E quando vocês eram chamados pros lugares, sem grana, como é que fazia? Levar pão. A gente não ia. Não ia. Ou quando rolava um churrasquinho, quando rolava um churrasco. Opa! Põe por nossa conta. Essa época foi muito legal porque, assim, a gente realmente viu quem era realmente nosso amigo. Quem não largou nossa mão até o final. Ficou lá, segurou nossa mão. Nesse momento você sabe exatamente. É. E nesse momento era interessante também porque a gente também não pensava nunca em negócio. O pão era muito mais uma coisa de hobby, de... Pra mim. Fulgando pra ela. Tirar daquela coisa da depressão. A Mari segurava a peteca. Então era uma coisa que, assim, a gente fazia. Eu fazia muito mais por hobby e prazer sem pensar em negócio. E aí, nesse churrasco, levamos pão e no meio do negócio ali, um amigo chegou e falou assim... O Theo praticamente nasceu com o primeiro pão. É. Sim. Foi. Sim. Seu com o cheirinho do pão. Ele acompanhou toda essa jornada nossa aí de início do pão. E aí eu te interrompi, que você fica fazendo as contas aqui de Theo, nascimento. E aí o amigo falou, Ricardo, poxa, adorei o produto, o pão, né? Porque ele até falou, cara, esse aqui é o pão de Deus. Ele falou brincando aqui, o pão de Jesus. Falei, pô, que legal, obrigado. Não, onde que ele tirou isso eu nem sei, mas foi marcante pra gente. E aí ele falou, quero comprar, me faz três pães. Falei, cara, faço. Ele falou, mas quanto é que é? Eu falei, cara, nada, não vendo pão. Não, mas eu quero pagar. Falei, não, mas eu não vendo pão. E aí o cara simplesmente pegou cem reais, tirou do bolso e dando a minha mão. Já precificou pra você ali, você já imaginou, pô, trinta e três reais cada pão. O que eu pagaria por um produto como o seu. É, a ver empreendedora do Ricardo já saltou, né? Ali na hora, veio o Rick e eu falei, cara, olha só, eu jamais teria coragem de vender um pão por esse preço, primeira coisa. Sim. E eu nunca pensei em fazer negócio com isso, mas quando aconteceu aquela situação, falei, cara, ele precificou. Gente, tudo escrito, tudo certo. Ele colocou preço no produto meu. Falei, não, tem mais coisa por aí. E nessa época, no Rio, só tinha uma padaria artesanal. Eu comecei a olhar isso como um negócio. E ali, num espaço de menos de uma semana, eu já tinha formatado o nome, o modelinho de negócio, já tinha uma expertise antes dessa parte de empreender. E ali nascia artesanos. Que é feitos com a mão. Feito com as mãos. Feito com as mãos. Fechando no latim. A ideia é essa. Feito com as mãos é muito bom. É, toda a nossa ideia de artesanos é que realmente, tudo que a gente oferece para as pessoas sejam realmente produtos artesanais. E o que a gente não consegue fazer, a gente procura pequenos produtores que consigam fazer. Pequenos produtores que possam ajudar a gente. E a gente também valorizar da mesma forma que lá atrás os clientes deram essa oportunidade para a gente. Retribuir também, porque a gente sabe como é difícil começar pequeno, do nada, do zero. Então, sempre quando tem um pequeno produtor, eu sou a primeira. Não, vamos comprar dele. Vamos pegar dele. Não só por qualidade do produto também. Mas, poxa, por uma questão realmente de valorização do trabalho. Exato. Valorização e assim, as pessoas hoje... É um trabalho extremamente artesanal, inclusive. Exato. E as pessoas consomem hoje, muito mais do que produto, elas consomem histórias e experiências. Exatamente. Então, assim, artesanos é isso. A gente não vendo produto, eu vendo experiência. A gente vende história das coisas. É a nossa história, minha e da Mari. A história dos produtos, a história de tudo que a gente fez ao longo desse período para poder chegar onde a gente está hoje. E lá atrás, a gente jamais imaginava em ter um negócio físico. O nosso negócio era fazer pão de casa. Mas no pulo essa parte não. Fez o primeiro pão. Chega lá. Fez o primeiro pão. Eu fui e voltei. Eu fui e voltei. O cara pagou 100 reais. Pagou 100 reais no pão. Pagou 100 reais e ele bateu o clique. Falei, poxa, tem uma oportunidade. Falei, Mari, cara, isso aqui tem um negócio legal. Vamos investir nisso. Isso porque eu estou parado, a Mari segurava a peteca enquanto ela advogava, mesmo que eu não gostasse. Até então, ela não tinha pedido demissão. Não. E eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a fazer pão em casa, a gente monta um negocinho aqui e vamos ver o que vai dar. Vai dar uma rendinha extra, você tinha um bom salário. E aí, o que aconteceu? A gente falou, precisamos então começar a vender pão. Como vamos vender pão, gente? Onde vamos vender pão. Onde vender. Então, eu tive a brilhante ideia de anunciar, na época Facebook, tinha uns grupos de compras coletivas. Eu falei, Ricardo, eu vou pedir a autorização para a administradora para anunciar nossos pães. Ela autorizou. Tinha o dia de anúncio. É, anunciei, falei, ó, a gente foi tirar umas fotos, tudo muito caseiro, né, gente? Com telefone mesmo, joguei lá. E o nosso primeiro jargão dentro da artesana é o seguinte, somos um casal de apaixonados por comida e gastronomia, fornadas de pães às sextas-feiras. Esse era o nosso jargão aí. É, a gente só tinha essa fornada. E aí, quando a gente anunciou, eu fui fazer outras coisas, depois de duas, três horas, falei, vamos ver se eu vendi algum pão. Gente, já tinha muito pão vendido. Todo mundo queria pão. Ricardo, Ricardo! Aí eu falei, Ricardo! E as fornadas saindo de casa. E detalhe, a gente não tinha estrutura nenhuma para fazer o volume de pão que a gente tinha vendido. Foi uma loucura. Foi um susto para a gente, porque a gente não tinha essa estrutura e noção de como fazer produção dentro de casa em alta escala. Mas a gente é maluco, Bibi, a gente é maluco. E aí vocês compraram a ideia. Eu não ganhei nenhum pão para ninguém. Eu falei, vamos fazer todos esses pães. E fizemos. E aí entregamos esses pães. E ainda fiz mais loucura ainda. Eu anunciei em outros sites, outros grupos de compra coletiva. É que a gente começou o seguinte. Dentro de casa, a gente tinha que ter os canais de vendas. Que eram o Facebook, o Instagram, que era uma coisa ainda muito recente. Instagram quase me engatinhando. No início de 2018. E os grupos de WhatsApp, né? Amigo. Então a gente começou assim, a pegar essa galera e usar a nossa rede de relacionamento. A gente, graças a Deus. Mas o que é que fazia? Eu estava na Vila da Penha ainda. Porque imagina essa distância para entregar pão. Vocês mesmos entregavam. A gente já tinha mudado da Vila da Penha. Mas também, eu falo para o Ricardo, quem tem amigo, tem tudo, né? A pessoa não solta a nossa mão. A gente sabe que é aquele que... Então a gente tem um amigo de... Enfim, aconteceu um problema com eles aqui no Rio, de violência e tal. Eles queriam mudar da cidade, foram embora da cidade. E eles falaram, eu vou vender meu apartamento. Que era no recreio. Aí eles falaram, Mariana, Ricardo, fico no meu apartamento. Vocês paguem aqui o condomínio. E eu vou anunciar, vocês mostram o apartamento. Eu vou vender o imóvel. Enquanto não vender, vocês paguem as contas e podem utilizar. Só que assim, era um apartamento que a gente jamais teria condições de morar. Naquele momento. Um apartamento maravilhoso. Era um super apartamento, todo mobiliado. Cozinha. Era a cozinha que nós precisávamos. Era a cozinha que a gente precisava poder fazer a produção. Eles eram super gourmês, esse casal. Então a cozinha era divina. E aí, quando a gente mudou para o recreio, que a gente começou a fazer as primeiras fornadas. Na cozinha desse casal, que foi embora do Rio de Janeiro. E foi tudo muito rápido, né? Que em 2018 fez o primeiro pão. Depois começou a vender os grupos do Facebook. Foi. Foi muito rápido. Os testes começaram em final de 2017. Vem cá, eu quero que vocês falem desse aqui. Vamos por linhas de produção. Então, a gente tem a linha, vamos falar assim. A gente tem a linha da Vianna Zerri, que é a parte das massas folhadas. Então a gente tem croissant. Massa clássica, tradicional, manteiga. A gente tem um pão chocolate. Que é a massa de croissant. E a gente coloca um... A gente tá caprichando no francês, hein? Tem que falar bem. Tem que falar bem. Tem jeito. Que é um batom de chocolate meio amargo. Dentro dele, dois batons. Esse aqui, falou em meio amargo. Já acho que eu tô fazendo dieta. Já gostei. Já pode. Já pode. Parte da serra aí. A gente ouviu partir. Toda a parte de chocolate hoje. Você, Mário. A gente usa chocolate meio alvo. A gente faz questão de colocar qualidade dentro do negócio. A gente não abre mão disso. Então esse aqui, por acaso, é um barulhinho. Olha o barulhinho, Vini. Tem como filmar o barulho? Eu ouvi. Gente, olha isso. Mostra, Mário, ali na nossa... Olha isso. Parte mais eu. Uma parte mais aqui. Umas gotinhas de chocolate amargo. É legal partir esse daqui também. Mas não vai deixando de contar, não, meu filho. Pode. Contando e comendo aqui. O negócio é assim. A gente fala tanto de pão aqui. Por favor. Onde a gente... Você tava falando que aí a cozinha... Que a cozinha é muito boa e a gente começou a fazer essa questão. Vocês não teriam coragem de morar. E aí a gente, assim... Como era um negócio dentro de casa, a gente tinha que tentar acessar o maior número de pessoas. Então a gente usou muito a rede de relacionamento nossa, os grupos de Facebook, Instagram, WhatsApp, pra poder começar a vender. E aí a gente começou a vender muito pão. Muito pão mesmo. Tanto que... Porque assim, o pão é processo. Pra gente fazer um bom pão, tem que ter um processo. E a gente não abria mão de processo de 30 horas. Que era o que funcionava pra gente. Que a gente considera perfeito até hoje. Que nossos pães são nesse processo até hoje. Desde de casa até agora. E é interessante, dentro de casa, a gente fazia uma logística. Que era muito doida. Por quê? Primeiro, pra poder vender mais, a gente fazia estratégia de frente. Quantos pães vocês começaram a vender até em encomenda nos grupos de Facebook? A primeira venda oficial, foram três clientes. Foram três pedidos. Acho que foram cinco pães, talvez. Mas nos grupos a gente vendia mais cem pães. Oi? É, por fornada. Era loucura. Era uma loucura. Porque a gente tinha uma geladeira normal. Era um apartamento desse casal, né? Era loucura. Era loucura. A gente tinha uma geladeira normal. Não tinha uma câmara de resfriamento. Eu não tinha... Não tinha estrutura. Não tinha estrutura nenhuma. Eu não tinha macera. Eu não tinha forno. Lidar com os processos ali dentro do que a gente tinha disponível. E detalhe, ainda tinha o Tel, né? Com dois, três anos ali. A criança toda hora abriu a geladeira. Abriu a geladeira. Depois foi experimentando. Abriu a geladeira. E as massas experimentando. A gente não tá fechando a geladeira. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E o Tel sai de perto da geladeira, meu filho. Verdade, verdade. E a gente fazia revezamento, né? A gente fazia revezamento. Porque um processo de 30 horas a gente não consegue fazer sozinho, né, gente? Porque eu começava. Ricardo ia. Depois eu acordava. Ele vai lá, gente. Eu não aguento mais. Aí eu dormia. Aí ela dormia. Aí depois ela acordava pra poder fazer a embalagem. Finalizar toda a parte do empacotamento dos pães. E eu acordava pra poder fazer as entregas. Primeira semana de fornada pra posteridade. Dia 23 de maio de 2018. Começaram as entregas de artesanas. Correria. Primeira de muitas. Primeira de muitas. A gente enrolado sacola pra lá. Botamos pão a mais pro outro. Não, calma aí. Botamos não. Ó. Depois eu conto os pormenores. Enfim, as sacolinhas estão ficando prontas. Os mimosinhos. Ó, esse aqui foi o primeiro modelo versão 1.0 de artesanos de sacolas. Tá vendo? Só criatividade. Só criatividade. Pra posteridade. Pegava minha scooter, minha pesquisa escutinha. Que tem história com ela. E eu ia entregar no Rio todo. Então a minha estratégia era. Minha scooter faz 40 quilômetros por litro. Vou vender pão com frete grátis. Comprou dois? Comprou uns 5 reais. Cara, o cara de repente viu, virou assim. Comprou um pão. Comprou um pão 5 reais de frete. Dois pães de frete grátis. Porque agregava, né? Vendia mais pra um mesmo cliente. E pra mim era maravilhoso. Botava na scooter, caixote de feira. Gente, era... E vambora. Caixote de feira. Eu dei o exemplo pra vocês. Pra fazer uma observação. Esse chocolate amargo é maravilhoso. É, chocolate de bego. Muito bom. De uma pureza. É maravilhoso. A gente não abre mão de produtos de qualidade. Você se controla, Lacerda. Mas o Ricardo parecia... Aqueles indianos de bicicleta. Vou levar um pro Vini. Peraí, gente. Vou levar um pro Vini. Vira a câmera. Vini tá aqui só querendo. Vini tá só no cheirinho, coitado. Roda aí. Vinizinho, olha isso. Olha isso, vai, Vinizinho. Ah, garoto. Já fica com esse pedido. Mas vai ter o chocolate. Vai ter o chocolate. Vai com tudo. Vai com tudo. E aí a gente fazia maluquice, tá, Bibi? Porque o Ricardo saía com mais 100 pães na escuta. Pra entregar no Rio de Janeiro inteiro. Mas a gente nunca deixou de entregar. As vezes duas viagens. Virou mais animada. E eu tenho que falar uma coisa pra vocês que eu esqueci de falar. Porque assim, até hoje, a artesanos, ela faz pães para restaurantes, né? Ainda tem isso. É, isso eu esqueci de falar com vocês. E eu vou falar pra vocês uma coisa que eu me emociono muito. Na época, tinha um restaurante de São Paulo, que estava abrindo no Rio de Janeiro, no Vila de Mall. Posso falar o nome? Pode. A Dega Santiago. E a Dega Santiago estava abrindo. Eu falei, Ricardo, vamos lá. O restaurante, imagina. Vamos lá oferecer nossos pães. Eles chegaram em 2019, não, em 2018. Aí, eu e o Ricardo, a gente foi, os papais do céu em fogo, gente. Fomos lá conversar com eles. Eu fui lá conversar com eles. Só que, como eles estavam abrindo no Rio de Janeiro, estava todo o grupo aqui no Rio de Janeiro. Os gestores estavam todos os gestores. Vocês passaram a vender pra eles. Até hoje. A gente foi o primeiro cliente. Até hoje. O primeiro fornecedor de pães e somos até hoje fornecedores deles. Porque, geralmente, quando a gente fornece pra restaurante, muda o chefe, muda os fornecedores. A ordem não mexeu com artesanos. Amém. Claro. Até hoje, gente. Mas foi, assim, muito legal. Porque os donos falaram assim, vocês têm condições de vender pão pra gente de forma constante? Vocês são de casa. Não sou mentira. Tipo, tem certeza? Eu nunca menti pra eles que a gente estava em casa. Estamos, na verdade, e não era ainda, mas aquela coisa de botou banca. A gente estava montando uma estrutura melhor e a gente tinha planos realmente de ampliar. Estava crescendo. Aí, vamos entrar depois nisso. Porque a ideia era uma casa maior. A Mari queria. Eu queria abrir negócio. Então, era uma luta. A gente tinha ali um fight que rolava. porque ela não queria fazer essa questão de abrir negócio e eu queria abrir negócio porque eu achava que era um momento bacana pra gente. Eu estava traumatizada, né, Bibi? O que aconteceu com o Ricardo. Eu falei, gente, não, vai ter que ter sócio. Não sei o que ter sócio. Não quero. Vou ficar em casa. Eu vou dizer pra vocês. Nós vamos produzir. E qual era o grande detalhe? Eles queriam pão fresco. Vamos nesse salgado aqui que eu já estou de olho. Você vai falando, a gente vai... Aqui temos a rotolato, que é uma massa de brioche que ela é enrolada com queijo, presunto e molho bechamel. Tá. Isso. E a focaccia. É uma coisa tradicional, clássica. Nossa, com a azeite. Já vem o alecrim ali em cima. Alecrim, sal grosso. Sô de sal. Vai partindo, Mari. Eu vou falando aqui. Vai falando. E aí, a gente conseguiu fechar esse primeiro contrato. E eu falei, Mari, olha só. E olha a responsabilidade, Adega Santiago. Agora a gente precisa realmente. A gente tem um restaurante que vai fazer um pedido que, assim, só eles, na época, pediam semanalmente em torno de sem baguete. Sem baguete. Que, pra gente, era algo, assim, muito alto, proporcional à nossa estrutura. Pra fazer sem baguete dentro de casa, era uma coisa de maluco. E eu falei, Mari, olha só. A gente tem que dar um próximo passo. Ela, é, vamos pra uma casa maior. Falei, não. A gente tem que abrir um negócio. E Mari não queria. E eu falei, cara, preciso convencer a Mari de alguma forma que a gente tem que ter um negócio. E nesse intro, a gente achou, pesquisando pelo Instagram, pela internet, achei um padeiro no interior de São Paulo, em Americana. Richard Baker, um querido. Mostra isso aqui, Vinizinho. Olha isso. A gente te ama. Você é um querido amigo. Ai, ai, ai. O Hildo, a dupla sentaneja. Já tô com o cabelo igual do Chitãozinho Charoró mesmo. E aí, o Richard, que é interior de São Paulo, ele, fiz contato com ele. Eu falei, Richard, olha só. Ele tinha um treinamento de uma semana dentro da padaria dele, que era uma micro padaria artesanal. E eu falei, Richard, olha só. Preciso conversar com você pra poder fazer esse treinamento. Ele, ô, Ricardo. Ricardo, ô, bicho e tal. Ele vai rir, escutando isso. Eu te amo, Richard. Eu faço, mas faço pra uma pessoa só. Aí eu falei, não, cara, sou eu e minha esposa. Ele, não, não. Aí eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, eu preciso te encontrar em São Paulo. Eu tava tendo uma feira em São Paulo. E lá vou eu, né? E avião? Eu sem grana. Não. Sem grana. Sem dinheiro, gente. Nem busão, nem água. Avião. Peguei minha escuta. Escuta, Brasil. Peguei minha PCX. A pessoa foi de escuta. Eu fiz conta, né, só. Há quantas horas foi de escuta? Então, eu fui de maneira segura, da forma mais rápida possível. Fui pra São Paulo, tá? Cheguei em São Paulo de escuta. Fui atrás desse amigo. Não, não. Isso foi São Paulo. Foi São Paulo numa feira de qualificação. Eu fui convencer, eu fui convencer ele a receber nós dois lá. A história que eu contei pra Mariana foi, amor, a gente vai treinar com esse rapaz pra poder melhorar nossa técnica. No fundo, eu queria mostrar pra ela trabalhar numa padaria artesanal e como é que seria aquilo. Mas se você falasse pra ela... A gente já tava vendendo bastante pão pelo Facebook, já tínhamos a Dega Santiago. A gente tava ganhando dinheiro com pão em casa. Eu falei, gente, não, e nessa época eu também já tinha largado o doutor Luiz. Já parei de trabalhar no gabinete do Tribunal de Justiça com ele. E falei, doutor Luiz, vou fazer pão. Ele, não, como assim? Minha família. Gente, você vai parar de advogar pra fazer pão. Foi um dilema, um drama na minha família toda. Mas não parei aquele ali que eu tô de olho nele. É o pão de Deus aqui. É, aquele é o pão... É. E aí, gente... Abriu os dois, gorgonzola com nozes e o plástico. Ai, 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 ai. E é legal porque as nozes e o gorgonzola, eles fazem uma fusão, então o pão fica coloído dentro. Bem legal. Olha o barulhinho, que espetáculo. Gente, não é duro, é uma crosta. Olha isso. Agora tá... Tcharam! Pega aí, amor. Espetaculoso. Gente, isso aqui é o Oscar dos Pães. Três anos, nossa senhora. Isso aqui com vinhozinho. Bebia. Com azeitezinho. Jesus, amanhã... Olha, com essas provas todas, amanhã eu vou ter que fazer muita escada na bolitec. Vixe, Mariana. Aquela escada que me aguarde. E aí, fui a São Paulo. Comecei esse amigo a receber nós dois e voltei pro Rio falando assim, Mari, olha, fui na feira. Se você arrancar um tacho, um naco aí, pode ir. Já tô aqui, ó. Esse aqui, ó, já tô lá. Na serra, meu assessor para assuntos sanitórios, além de ter o chefe. E aí, voltei e falei, Mari, olha, consegui o treinamento. Vamos lá, vamos ficar uma semana na... Ele tinha uma... Tem um espaço lá que é uma padaria artesanal. E a gente poderia vivenciar essa vida de padeiro, né? Pra Mariana. Era pra melhorar a técnica, mas eu já tava com ali intenções da gente tentar um negócio. É, eu não queria de jeito nenhum, né? Abrir um negócio, mas depois que eu voltei de americano, eu falei, Ricardo, vamos abrir um negócio. Vamos abrir um negócio, porque a gente teve ali todo o contato com o público. Então, diariamente, a gente tinha ação dos pães, o público vinha. E era a energia que eu imaginava que a gente tinha dentro do negócio. Foi muito rica essa vivência que a gente teve, sabe? Foi muito rica. Claro também que o Richard ajudou muito nisso, porque eu vi realmente o que é você comandar uma padaria. A lógica dele é uma micropadaria, mas... E você viu que a depressão, tudo que vocês passaram, na verdade, era mais uma prova da vida de vocês. Era uma... Nada por acaso. Se não tivesse acontecido a empresa quebrado, não teria se esmerado e aprender a fazer o pão de fermentação natural, o tal do fermento natural. O tal do fermento. E hoje você está aqui, ó. Abriu lá no recreio, a primeira, em 2018. Sim. E aí veio a pandemia. Haja delivery, haja formada. Haja delivery. A gente não tinha delivery, na verdade, só que a gente viu que as coisas estavam acontecendo fora do mundo, né? Antes de chegar aqui à pandemia, a gente viu o que estava acontecendo. Então, a gente resolveu só antecipar. Então, a gente organizou todo um delivery. A gente entendeu que na pandemia, assim, a gente estava com China, Itália, Europa, o negócio estava laxando. Falei, cara, vai chegar no Brasil e vai dar tilt. O que a gente pode fazer para proteger o nosso negócio e tentar de alguma forma... E eu fico muito orgulhosa disso, sabe, Bibi? Porque a gente, na época, a gente já tinha 13 funcionários. Porque a gente abriu artesanos, eu, Ricardo, a mãe do Ricardo ajudando a gente, minha sogra querida que eu amo. Ao final de semana na louça. E uma menina para ajudar a gente a fazer limpeza, lavar as coisas. Como é que eles podem ser magros, né? A sogra é magra, a família é magra, né? Comendo pão todo dia, fazendo pão todo dia. E aí... Eu não tenho roupa para isso. Eu ia ficar... Ah, é tenso, tá? É tenso. Ainda mais que a gente tem um grupo de profissionais muito legais ajudando a gente por trás. Então, eles também criam muito. A gente incentiva muito eles a criarem. Então, todo dia... Chefe, vem provar isso aqui. Chefe, olha isso daqui que eu fiz. Geralmente começou com uma colaboradora, que os outros eram família. É, com uma colaboradora. Hoje nós estamos aí com quase 100 colaboradores. Quase 100. 100 pessoas. E acabaram de abrir aqui do lado, né? Nossa Band, aqui na São João Batista, gente. Acabou o Botafogo, a Lousa na Sul. Quando entrou realmente a pandemia... Mas vai falando, agora vai mostrando. A gente conseguiu manter todos os nossos funcionários, porque a gente conseguiu se reorganizar. Então, por exemplo, o rapaz que atendia, ele começou a fazer as entregas para a gente. A menina da cozinha começou a atender telefone. Entregas que vocês já entendiam, né? Exatamente. Exatamente, Lacerda. E aí a gente conseguiu organizar esse delivery muito bom. E assim, padaria, gente, é um produto, é um serviço essencial. Então, a gente não fechou na pandemia. É lógico que eu não podia receber as pessoas em mesas. Era igual farmácia e supermercado. Exatamente. E aí as pessoas que não tinham mais... Assim, é horrível você ficar em casa muito tempo. As pessoas criam uma desculpa para comprar um pão. Então, eles desciam para comprar pão, literalmente. Foi uma loucura. E a gente vendeu muito pão. Gente, se eles tivessem dado um curso online na época, hein? Então, rolou, na verdade. Rolou. Na verdade. Sabia nada nessa vida por acaso. Então, a ideia nasceu nem para dar curso. Isso aqui é uma visível. A ideia nasceu de entrar no mundo digital para devolver tudo aquilo que o pão nos trouxe. Assim, a gente como prova viva de que o pão poderia transformar e transformou nossas vidas. Transformou, sim. Por que não transmitir essa mensagem? Ajudar mais pessoas a viverem de pão. Então, a ideia foi produzir conteúdo para pessoas que estivessem num turbilhão, numa escuridão e buscando luz, usar o pão como um meio para poder mudar de vida. E hoje eu falo assim, e me orgulho e tenho muito prazer de falar, que várias pessoas, vários alunos meus mudaram de vida. Hoje tem padarias, hoje tem negócios, hoje estão multiplicando isso. E é assim, acho que é muito bonito a gente poder dividir, né? E o pão é milenar. É isso. Quem somos nós, né? Para prender conhecimento. Então, assim... É literalmente a multiplicação dos pães. E a multiplicação. As pessoas deixam de comer tudo, mas elas não deixam de comer pão. Exatamente. Então, todo dia... Brasileiro gosta. Todo dia tem pão no café da manhã. Mas antigamente tinha um pãozinho francês, o clássico, mas hoje... Vou dizer que essa palavra é meio old school. Mas a gourmetização dos pães. É pães para todos os gostos. Porque eu acho que o pão... Eu não vou dizer que evoluiu, porque esse tipo de pão, ele já existia... Mas tem um pote diferente na mesa, né? Ele tem outra história. Lacerda, olha isso, ó. Aqui, ó. As pessoas, elas querem se alimentar melhor hoje. Então, assim... A gente não usa química nenhuma nos nossos produtos. A gente faz questão de ser realmente tudo muito artesanal, de boa qualidade. Eu não compro nada ruim. Então, as pessoas, elas já confiam na nossa marca com isso. Então, elas sabem que elas estão comendo um produto de boa qualidade, sem química, com um bom processo, um processo legal. Fermentação natural é a maioria, né? 90%. Assim, todos os nossos produtos, 100% são de fermentação longa, tá? 90% fermentação natural. Qual é a diferença de fermentação longa e fermentação natural? Porque eu acho que é um dilema isso. Até vale para as pessoas saberem. Porque hoje tem muitos negócios que vendem a fermentação natural quando não fazem fermentação natural. É verdade. Então, assim, usar fermento natural e fazer o processo é uma das técnicas. Você usar outros tipos de fermento, como fermento biológico, e você alongar o processo para trazer mais qualidade ao produto. Então, você tem bons ingredientes, com o processo bem executado, você tem um produto saudável. Entendi. Então, a gente consegue fazer um croissant. Croissant, ele não é fermentação natural. Mas é fermentação longa. Dá, a gente faz um híbrido ali para poder ter uma qualidade, um sabor e um aroma maior. É maravilhoso. Mas eu acho que a gente tem que ser honesto com o cliente sempre. Olha, quer fermentação longa, quer fermentação natural. Por quê? Você dá a opção para o cliente de querer ou não. Está tudo certo. Sim. Então, para a gente é muito importante isso. Qualidade acima de tudo. Tanto que hoje, nós fazemos parte de um programa de desenvolvimento de trigo nacional de qualidade, de excelência. Então, a gente, todo ano, a gente tem um programa, é o dia da colheita. Que barba mesmo. Que a gente vai para o campo, a gente vai lá para o Paraná, na região de Irati. Hoje eu virei embaixador da marca, ajudo no desenvolvimento de novos trigos, novas farinhas, análise de produtos. Onde a gente sabe, desde a ponta, é um trigo que tem rastreabilidade. Então, você chega com o telefone, escaneia um QR Code no saco da farinha e ele te mostra toda a origem, desde o campo até a loja. E a gente escolheu o trigo que viria para artesanos. Isso foi muito legal. Muito legal. Eu estou tão confortável comendo esses pães todos, porque dá a impressão de que eu estou comendo uma coisa leve. É muito leve. Não engorda. Fermentação longa, fermentação natural. É fermentação para tudo quanto é lado. Eu vou ver essa focate aqui, ó. Ela, César, está disfarçando, mas tudo bem. Não, isso aqui é lindo, gente. Essa parte aqui dos doces. E olha, esse New York Row aqui tem até história, porque a gente continua aqui no estúdio, né? Vamos descarregar as coisas, preparar tudo. Aí a Mari, sabe? Botou ali num cantinho, do lado da caixa. E na correria de montar a mesa, lá vou eu, pego a caixa e o New York Row vai para o lixo. E o Lacerda mexendo o microfone, eu estava imaginando assim, ele rolando. Eu nem peguei o desenho de uma pata, tá porra. Então, abre o New York Row para você dar uma olhadinha, cara, para eles verem o que que tem dentro do New York Row. Tem vários sabores, né? Na verdade, esse aí a gente fez de mentir, né? É uma febre hoje, né? A Mari Row é uma febre nacional, na verdade mundial, tá? E é lógico que a gente produz também. É tão perfeito a molhada dele que eu falei, gente, vai ser um bolo de rolo. Ele é um rolinho de massa de croissant e a gente recheia ele com creme pâtissier e gelé de frutas vermelhas feitas na casa. É isso que aqui no New York, pelo amor de Deus, isso é muito incrível. Antes que ele role. Chegou um negocinho aqui, ó. Aqui é o momento de experiência que a gente fala, né? Tudo tem que ter experiência. E aí, Bibi, na pandemia a gente conseguiu realmente manter todos os nossos funcionários, crescemos muito na pandemia e conseguimos abrir a nossa segunda casa. Em dezembro agora, hein? Não, 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 recreio, recreio. Ah, não, você saiu daquela primeira e foi na nossa casa. Para uma fábrica artesanal. Agora virou uma fábrica. Agora virou a unha dos pães. Agora é uma fábrica mesmo. A gente produz quase quantas toneladas por mês de pão? Olha isso, para quem estava fazendo três que o amigo encomendou, hein? Três encomendas e a gente passou aí para quase dez toneladas de mês e meio. Oi. A gente vende muito para restaurantes também. Posso falar o nome dos restaurantes? Claro. A gente vende para o Rudá. A Dega Santiago. Mágica. Mágica. Coral agora. A gente vende para todo o grupo deles lá do Danilo Pará. Do Danilo. Danilo. É um grande chefe. E agora o Coral abriu também, a gente está vendendo para o Pedro, né? Que também é um parceiro nosso. Só para a gente chata no bom sentido, exigente. Assim, eu acho que é muito legal. Paladares exigentes. Eu acho que é muito legal porque, assim, é um braço nosso de venda, que é o B2B, que é importante. New York, por favor. A toda linha do Sardinha também. Pode dar um close aqui. Pode dar um close aqui. Por favor. No Cinnamon Roll. Por favor. Cinnamon Roll aqui, ó. Essa vida é dura. Essa vida nossa é dura. Cadê? 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 Lacerda, o olho dele deve estar virando. Não estou olhando para ninguém. É um molhinho de canela, super e manteiga. Baunilha e cumaru. Baunilha e cumaru. Baunilha, que a gente botou também. Gente, vocês estão pegando pesado com a minha pessoa. Vou mandar a conta da minha luta aí para vocês, hein? Vou partir aqui em pedacinhos. Não, ele está cheio de pedacinho aqui, que eu vou mostrar. É o kit, é o kit, é o kit. E aí a gente realmente fez dela uma fábrica. A gente mudou para uma casa de 600 metros quadrados no recreio. A gente saiu de uma pra outra. 600 metros quadrados? 600 metros, já. De puro pão. De puro pão. Jesus amado. Bom e pizza também. Peraí, pizza? Pizza também, porque a gente conseguiu... Só falta dizer que a pizza também é fermentação natural. Fermentação natural. Ah, não, fala sério. A gente faz tanto fermentação natural. Vou sair rolando. Se tivesse pizza aqui, eu morria. É. Ó, será? 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 O que será que será? Tudo conspira que sim. O que é? Tudo conspira que sim. A pizza, gente, realmente é uma história à parte, porque o Ricardo... A leveza da massa é absurda disso. É o processo. É o processo. Coxa de rabanada. Canela, açúcar, manteiga. É, é porque... É canelinha, né? A manteiga. Mas, ó, a gente usa a manteiga. A manteiga. Tudo isso aqui é feito com a manteiga. Inclusive, eu nem sei o que é margarina, tá, gente? Não entra na minha loja isso, tá? Só pra deixar bem claro que eu tenho pavor. E, assim, é legal porque a gente só usa dentro da artesana tudo aquilo que a gente colocaria na mesa pra servir pro nosso filho. Pro nosso filho. Então, a gente não abre mão disso. É, que são os princípios de qualidade. A gente não pode abrir mão disso. E é legal, assim, porque o nosso cliente, ele já sabe disso. Ele quer isso. A senhora dá louco pelo melhor. Ela falou, mas isso é delícia. Olha, o grande must do vídeo... Dá até uma pena, né? É você fazer assim, você rasgar com a mão. Pode, claro. Quer que eu faça delicado ou faça no modo ombro? Não, pode fazer na grosseria. Na grosseria, vai. Na grosseria, vai. Modo groseria. Jimmy, olha a grosseria, Jimmy. Olha isso. Olha o barulhinho. Aqui, ó. Olha. Jesus, Senhor. É um produto extremamente recheado. Olha aí. Pelo amor de Deus. Esse aqui tá com creme patissier, em geléia de frutas vermelhas. Jesus. Ô, Mário, eu vou mandar prender a sua pessoa. Compartilha. Vai, você. Vai no modo ogro. Modo ogro também, bebê. A gente brinda, a gente brinda aqui. A gente faz aquele cheers. Jesus, o que que é isso? Vamos aqui. E aí, quando a gente mudou pra essa casa de 600 metros quadrados, o que que a gente resolveu fazer? Que a gente é maluco, né? A gente resolveu fazer pizza. Mas não podia ser qualquer pizza, bebê. A gente queria fazer a pizza. Só posso falar que você trouxe a pizza de Nápoles. Escuta, Ricardo, vai contar essa história, então. Qual era a ideia? A ideia, na verdade, era assim. Vamos fazer um produto que esteja alinhado com o que a gente defende, tá? Sem ser o básico. Onde a gente poderia se diferenciar dentro de um mercado hoje que é maravilhoso. Existem várias pizzarias maravilhosas. E nessa época eu comecei a buscar. Eu falei assim, cara, pizza napolitana é algo diferente. Que eu vi aqui, tava começando a dar uma atenção maior no mundo todo. E eu comecei a buscar treinamento. Falei, vou treinar, vou treinar, treinar. Procurei a associação napolitana pra poder fazer um treinamento. Me transformei em pizza napolitana. Diretamente treinamento em Nápoles. Pois é, eu fiz prova no Rio, fiz prova no Brasil e na Itália. Isso. E tenho até orgulho de falar assim, na minha turma, que eram 20 alunos, só eu passei. É porque é difícil conseguir a napolitana. E lembrando o seguinte, a certificação napolitana, ela não é comprada. Ela é adquirida por meritocracia. Então você, ah, eu quero ter uma pizzaria napolitana. Tudo bem. Você vai ter que se certificar pra isso. O que é o processo de certificação? Você tem que ter ingredientes que são certificados e reconhecidos por Nápoles como originais e autênticos da pizza napolitana. Equipamentos, processo, tudo que compõe fazer uma pizza napolitana. Então a gente buscou isso. A gente comprou equipamento, são os fornos napolitanos. A pedra, inclusive, ela vem da região do Vesúvio. É a pedra do forno de pizza. É um biscoto de sorrento. Que ele tem uma troca térmica que permite fazer a pizza da forma que a gente faz. São temperaturas altíssimas, entre 420 e 480 graus, de 60 a 90 segundos. É, porque se a pizza fica mais do que isso, dentro de um forno de pizza, ela não é uma pizza napolitana. Então a pizza é de 60 a 90 segundos. Mas eu já sei que a pizza já já vai chegar aqui na redação. Ai, vamos ver, vamos ver. Estão correndo aí pra pizza chegar. O que a gente vai fazer aqui? Dieta que não vai ser. Na hora que a pizza chegar aqui na redação, a gente vai filmar a redação atacando a pizza. Boa, 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 boa. Fazer um time lapse da redação atacando a pizza. Boa, gostei. Olha, e a gente não pôde contar, porque o nosso tempo foi, a gente fala muito, mas a história também, como ele montou. Falei, como você tinha grana pra comprar equipamento, né, que você falou. Que foi lá pro Mato Grosso do Sul. Foi. Consegui um cara, quer dizer, o cara tava se separando, tinha acabado de abrir uma padaria, ele comprou tudo, botou num caminhão. Só tinha, falou, ó, tenho isso no cast, tô resumindo aqui. Sim, com certeza. Porque vale a pena essa ousadia e vale a pena força, foco e fé. Acredita. Tem que focar. A depressão só foi uma ferramenta pra você chegar na Artesanos. Pra Mari tá com essa cara linda, feliz, produzindo, x toneladas por mês só de pão, com sucesso absurdo. E vocês, de fato, não só são empresários inspiracionais, como também são um casal inspiracional e aspiracional. Porque a gente vê vocês, assim, nessa coisa, 15 anos aí, um tel maravilhoso, filho, fruto. Tantos pães pra criar todos os dias. E parabéns. Obrigada, Bibi, obrigada. A caixa já diz tudo, né? Com carinho, né? Perfeito, com carinho. Tudo com muito carinho, com muito amor. Então, assim, parabéns pra vocês. Não é um pão qualquer. Não. E nem um pão que chega diferente no coração da gente. É. Claro que no paladar. Eu fico super emocionada com tudo isso. Porque, realmente, foi uma jornada... Foi uma jornada... É uma jornada. É uma jornada. Agradeceram juntos todas as felicidades, todas as turbulências. Sim. Não é fácil. Eu acho que a mensagem fica é essa. Não é fácil pra ninguém. Nunca foi e nunca será. Mas não, mas acredita. Mas só depende da gente. Exatamente. Do tamanho da vontade da gente. Qual é o tamanho do seu sonho? Aonde você quer chegar, né? Então, acho que tem isso. É respeitar o que está ao redor, mas sempre buscar ser diferente. E não existe viver sem sonhar e viver sem desejo, né? Acho que são as nossas premissas. Gastão Nodicas, que me aguarde. Semana que vem eu vou ter mais uns quilinhos a mais. Porque eu vou me empanturrar com esses pães todos agora. É isso. E você fica aí acompanhando a nossa redação, atacando aqui os doces e a pizza também, que já vai chegar. Tá chegando a pizza. Tchau, gente. Gastão Nodicas aqui. Hoje é só na base do Ilho Onca dos Pães. Eu e Marcos Laceda. Esperamos vocês aqui. Até semana que vem. Gastão Nodicas. Com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.